É incrível essa história e quem viu o que aconteceu garante que foi um verdadeiro milagre. Não eram as chamas do inferno, mas assim parecia sentir o motorista que estava dentro do carro sem a mínima possibilidade de sair vivo dali. Chegou ao veículo uma intervenção divina, pois se a fé move montanhas, aqui removeu fogo para que não chegasse até o motorista. Tudo aconteceu na rodovia estatal 385, em Memphis, Tênises. Esse jipe saiu da via, bateu em um poste e explodiu na hora. Só fogo saía do seu interior. Todos iam ao carro e batiam no vidro para tentar tirá-lo dali, falava essa testemunha. Mas, pelo visto, um anjo ou algo sobrenatural se adiantou e ele foi tirado do carro sem queimaduras. Como Lázaro, parecia que se levantou da morte. Possivelmente, esse monte de latas retorcidas não seriam seu caixão. Conforme a palavra de Deus, ele tem ángeles que protegem e guardam. Porque creio em Deus e creio que seus poderes divinos. Em diferentes partes do mundo, eles estão em lugares de desastres e eles estão ficando intactos. Mas isso não foi tudo. Ainda que os bombeiros conseguissem apagar o fogo, as chamas da fé se acenderam uma vez mais. Ainda que tudo se converteu em cinzas, a única coisa que não se queimou foi essa Bíblia, que estava lá dentro como um escudo espiritual. O apresentador finaliza dizendo Uma curiosidade a mais. Um versículo da Bíblia diz Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E depois de tudo, o motorista foi levado ao hospital e foi comprovado que seu estado de saúde era realmente bom. Um verdadeiro milagre. É incrível esta história e quem viu o que...